E aqui é uma oportunidade para a gente, para os artesãs, mostrar o seu produto e vender. Quem passa vai conhecer o que a gente trabalha, vai conhecer o nosso produto. Aí já é um pouquinho da marca que a gente deixa. As pessoas de fato estão vindo prestigiar o evento, que esse ano está bem bonito, né? E vem sim, as pessoas estão sendo bem assíduas. Está de parabéns aqui pela organização, a praça de alimentação está maravilhosa, um ambiente perfeito. Tanto é que em plena segunda-feira a gente está aqui, sendo do trabalho, vinhendo direto para cá e enfim, estamos aqui curtindo. Ibarabá, está até no circuito aí da cultura do Estado. Muito bom, está de parabéns a todo mundo, tanto o pessoal que faz a cultura como quem organiza a cultura. A gente fica um pouco nervoso, mas a alegria impera. É festa, a gente tem que festejar. E aí E aí